Bom dia, Lúcia. Não fale comigo. Estou atrasada para remedar as bruxas. Depois que a mamãe morreu, a resposta... De novo, vai. Não fale comigo. Ah, errei, irmão. Ah, então foi por isso que você mudou o visual. Pera, vamos ver o que foi por isso. Se chama precavido. Eu quero me precaver de não ser morto por um estaco de bruxo. É, vai. Não tem nada a ver com isso, irmã. Isso se chama precaução. Precação. Olha aí, olha aí. Precaução. Precaução. Isso não tem nada a ver com isso, irmã. Isso se chama precaução. Sem falar essa palavra, não. Precação. Precação. Calma. Deixa. Deixa quieta. Eu vou falar, vai. Eu estou me precavendo. Não, vai. Qual o problema? Qual o problema dessa vez? Qual o problema dessa vez? O herege. O que? Ele é um... O que? Quando é que a gente vai se ver de novo, amiga? Eu não sei. Foi esse caçador. O que? Não, vai. O que? O que? O que? A Estela me falou que você conhece muitos feitiços antigos. Falei errado. Eu preciso da sua ajuda. A Estela falou que você conhece muitos feitiços antigos. Ela precisa da sua ajuda. Falei errado, mas vai. Volta. E eu peito.